Fala galera do Alphaheim, estou aqui hoje para tentar deixar uma asa, tentar não, acho que eu vou conseguir upar essa asa aqui para o meu amigo Felipe, está com uma asa Proc de BM, está com recursos escassos, eu vou precisar de umas bless e eu não sei quem é que vai me fornecer essas bless, porque o problema é que esse personagem não tem, ele está expandido, cara, e isso é um problema sério, deixa eu ver como é que está, ah não Rodrigo, eu estou gravando um vídeo aqui, eu queria que se me emprestasse umas bless em Alphaheim, lá por umas 11 horas eu já te pago, é porque meu amigo Felipe pediu por uma asa para ele aqui, só que ele está com pouca bless, mas sem bless, umas 11 horas, já te pago, já pago você, ver se a gente consegue emprestar umas bless aqui né velho, vai que a gente consegue, deixa eu ver qual server que a gente está, vamos ver aqui que vai dar aqui, não tem como colocar muita Potion porque, beleza, está um hitzinho da hora, tem que tomar cuidado, o que que eu vou falar lá em casa hein velho, puta que pariu velho, a primeira tentativa falha, eu não acredito nisso, 95% falhou velho, eu não acredito nisso, não acredito, eu não acredito nisso, vocês vê cara, que jogo filha da puta cara, como é que pode isso, o que, caralho olha isso ai meu, meu Deus do céu cara, é impossível, deixa eu ver o que o amigo está falando aqui, puta que pariu, tem que ver o amigo, tem que ver o amigo, tem que ver o amigo, tem que ver o chefe, tem que ver com Mais 13, com 95% De luck Falhou duas vezes, velho Você bota a fé seguidas Nunca vi isso na vida Galera, o negócio aqui é totalmente Diferente do Do Arcadia Um Arcadia não é tão difícil assim não, cara Meu Deus do céu O que que é isso, cara Cara, não é possível Um negócio desse, não é possível Cara Não acredito nisso 10, 11, 12, 13, 14, 15 Foram dois TCA Já, não boto fé, cara Eu não boto fé nisso Puta que pariu, velho Muito difícil Muito difícil Rodrigo, bunda mole, galera Girem em MG Só eu tenho, sabe Mas eu tenho só 40, só Acho 41 Cara, pode ser, Rodrigo Me arruma essas blazes aí A gente te paga lá por umas 11 horas, beleza E umas 50 sou também Tô logado na conta dele aqui, cara Falhou duas vezes pra mais 10 Com 95% Cara, eu não sei da onde Que tem uma situação dessa, cara Pior que eu tô gravando aqui pra Depois você vai ver Não é possível um negócio desse, velho Puta que pariu, velho Que joguinho É Muito difícil aqui no Alphaham Quietinho, mano Só que eu Comprei um 7 Depois eu resetei o O guarda Para a ADL Estampa Estava ruim pra caralho Para o pai, entendeu Resetamos o frio Para a ABM Estampa Também Estava EBK Então Esse 9 de semana Eu gasto uns 600 blazes Não, pronto Eu vou dormir Não quero nada agora Posso até lá no PC Pegar o time Mas eu vou dormir, tá ligado Só passa pra mim Essas blazes Ih, Rodrigo Esse show Aí amanhã A gente passa pra você Então Esquenta-cabeça Caraca, velho Mais difícil que esse meu amigo Rodrigo aí Dormir, mano Mas eu vou lá pegar Se for Vai pegar pra mim, né Esse vídeo vai ficar boladão Ele tá me chamando Desde ontem Pra pegar um Tom Vou pegar um Pra ir pra ele Mas eu tô Com a preguiça De mexer no PC Rodrigo é preguiçoso mesmo, velho Puta que pariu Cara, preguiçoso demais Vamos, vai ter 5% Ó, agora foi Vamos mandar mais 11 aqui também já Ah, não acredito nisso Cara, que servidor é esse? Que servidor é esse, cara? Meu Deus do céu, velho Ô, Felipe Tô pegando umas blazes aqui Com o Rodrigo, velho Velho, já falhou Deixa eu ver Só pra você ter uma ideia Já falhou Três vezes, velho Cara, nunca vi falhar Com 95% Igual tá falhando aqui, velho Cara, não acredito nisso Meu Deus do céu O que que é isso, cara? Tô indo aí, Rodrigo Tô indo aí, tô indo aí Não é possível Um negócio desse, velho Puta que me pariu Eu não boto fé Não boto fé Cara, que lag é esse, velho Baú de cima Cara, eu não boto fé Não boto fé É o Felipe S-C-M-H-Schmidt Porra, o Rodrigo Tá me zoando, mano Eu tô aqui no servidor É... 13, Rodrigo E o Lourença Já fui nos dois baús Não tô vendo você Esse aqui que não vai ao Beland, mano Só tem um baú lá Rodrigo, essa mania De ficar vindo Lourença Puta que pariu, velho ó, não tá aqui esse desgraçado cara, que joguinho desgraçado esse do ofaheim aqui, cara, graças a Deus que eu não jogo mais server não, cara server zoado do caralho, vai se fuder por isso que eu vejo aqueles caras se fudendo pra upar item lá, cara lá no arcade é difícil, mas não é tanto assim não tipo assim, a gente não tem os os dupe, tá ligado mas pelo menos os itens não é tão difícil assim não pelo amor de Deus, que ladroagem do caralho caralho, cadê o Rodrigo, velho cadê você, Rodrigo ó, vou falar com o Thiago agora tô falando pra você, cara falhou duas vezes em seguida pra mais mais dez, aí na terceira foi mais dez na quarta falhou mais onze então já foi quatro TCA que bosta, velho fala aí, Thiago, beleza? é... que cara burro ô, Thiago você tem umas bless aí, mano pelo menos umas sessenta bless pra emprestar pra te pagar onze horas tô pôndo uma asa aqui pro meu amigo pro Felipe no Alphaheim com o Lucky a asa e a gente tá precisando de bless, cara e o Henrique vai chegar só onze horas da noite tô caçando aqui, peraí tô chegando ó, o Rodrigo na... ô, carai sem querer até hoje que esse charzinho dele vocês viram o cara é... vendendo as coisas caras que esse nick aí é o Rodrigo, velho ô, cara que vende as coisas caras, velho meu Deus do céu é o Rodrigo é o cara ok ô, Thiago eu tô gravando agora cara e aí, tô gravando insisto pra mandar cara o Rodrigo passou quarenta e duas bless aqui, tá? o Rodrigo passou quarenta e duas bless e vai passar em sol galera, calma calma é assim que tem que ser se vocês quiserem ver a parada pronta a gente pode até colocar mas sabe como é que é, né? o negócio é difícil mesmo, velho tá pensando o que? ó o Rodrigo com a guia de janeiro tem um pinto no braço aqui, ó bichona do carai puta que pariu, velho joguinho maldito caraca, eu tô olhando aqui as mensagenzinhas olha o que o Thiago mandou eu liguei sem querer é, você precisa de breath of hand tem sim você tá onde? eu tô no servidor 13 em Lourença no baú de baixo não no de cima o Rodrigo fala esse burro é, mais 60 bless Thiago olha o barba ruiva é o cu ruivo, galera vocês veem esse cara que pode falar cu ruivo me dê um o que que eu quero enfim, estou aí cu ruivo pode falar cu ruivo que fui eu que mandei falar cu ruivo valeu Rodrigo miado vai dormir ai, ai, ai o Rodrigo é engraçado cara, ele é o Eustácio o cara que tem aquele cachorrinho coragem ele tem um cachorro que se chama coragem velho muito engraçadinho muito bonitinho os bichinhos dele puta que pariu velho fechou tô pegando o bless com a galera aqui tá peguei 42 bless com o Rodrigo 49 49 sou e 42 bless com o Rodrigo beleza e o Thiago onde não vai passar mais 60 bless aqui depois nós paga eles isso aí galera agora estamos ricos sem miséria acho que dá pra mandar uma e soa agora né vamos ver se vai falhar e carai soa mais barato mas não pode falhar né não, mas tem essa porra aqui né puta que pariu aí mais 9 fechou vamos deixar aqui cara eu não entendo o que acontece com esse servidor aqui não é possível um negócio desse cara puta que pariu dá até medo nossa velho o que é isso não não vamos trocar de serve você tá doido tá ruim por causa da câmera velho ah tem que ver com o Thiago então que servidor eu vou falar pra ele eu vou falar pra ele Rodrigo você tava transando de ré e aí ele não vai ficar bravo com você não pode ficar tranquilo tá bom tamo junto brigadão pela ajuda viu que nomezinho de novela da Globo hein puta que pariu tô indo aí velho Lourenço de volta servidor 13 eles estão cheios de servidor agora hein percebi um certo lag mano lag do cacete tô aqui vendo a inveja de uma GL GL que nem Felipe alguma coisa né isso mesmo Felipe e Schmidt as bebevias são você tem tol aí Thiago talisman of luck é 10% Felipe Felipe e Schmidt cara aí já falei que sou eu velho o cara cancelou o trade puta que pariu tá de sacanagem caraca vai ficar muito grande esse vídeo mano vai ficar doida na vida vai fazer o que 10 11 12 13 10 11 12 13 14 ah meu deus não vai passar Thiago no 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 trade precisa pôr na loja ou o caralho coloca pec 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 de 5 um eu compro rapidão passa as blaze aí tchau e aí você você o o botol coloca no story por zen eu compro bem rapidinho coloca PEC de 5 por 1 zen se tiver vamos Thiago pronto show de bola se não tiver não tem problema cara eu depois eu deixo agora vai dar tá mais nove já tem tchau zen que asinha bonitinha hein não me responde se ele tem carai não me avisa cara E aí E aí E aí E aí E aí e aí com uma vez pô o velho da mãe cara vamos o Thiago, vamos o Thiago só pra vocês saber galera, esse daí é o nome do Thiago ele parou de jogar arcade e foi jogar que viável cara, ele tá colocando por blazer, desgraçado essa 10%, ah, 5% pô obrigado Thiago, eu tenho mais alguns 5% aqui também cara, mas 5% é embaçado vamos ver, vamos usar esse de 10 aqui primeiro e depois a gente vê o que a gente faz cara, vou falar bem pra vocês, eu tô bem assustado cara, sei lá o que é essa porra nunca vi cara, falhar tanto assim cacetado, que server malucão vamos pro servidor 4 aqui, ver se a gente consegue fazer alguma coisa cara, o vídeo tá enorme o nego vai adiantar só pra chegar aqui no finalmente não tem problema, o intuito é esse chegar no finalmente o problema é que cara, tá demorando muito que merda, velho caralho, eu nunca vi na minha vida o negócio tá ruim assim porra, agora né, velho não é possível que vai falhar velho, não dá, velho não dá, velho não dá, esse servidor não presta não presta essa bosta desse alfahem, velho vai tomar no cu, que servidor lixo da porra cara, me perdoa, cara eu tenho char aqui e tudo mais, mas velho não anima a jogar não, cara isso aqui é só pra rico jogar essa porra, velho caralho, como é que um cara vai vai upar uma asa com o cara vai upar uma asa desse jeito, velho nunca na vida que você vai conseguir, cara velho, não tem condições, cara não tem condições não tem, cara nem sei quantos TSA já foi perdido já nessa parada aqui, velho caralho, velho, 95% não, é impossível isso, cara é impossível, impossível, impossível não é possível um negócio desse, cara aproveitar essa porra aqui que foi, cara aí, vamos ver aqui tá caralho, velho que jogo, nossa a hora que chegar a 50 e poucos porcento então, velho pode parar, velho meu Deus do céu não é possível isso isso que essa asa já tava mais 13 antes ô Felipe, dá no servidor já troquei de servidor já, mano tô no servidor gold já tinha gold nela já troquei de servidor chegou a mais 12 agora, mano mas vou ter que gastar mais TCA e deixa eu ver o que mais eu vou ter que comprar uns TOL aqui, cara peguei 60 bless com o Thiago e peguei 42 bless com o Rodrigo e também mais 49 chocos, Rodrigo eu não eu não sabia que esse é de 5% isso aí eu fiquei pegando no evento puta que pariu ah, cara eu entendi 12, 13, 14, 15 né vamos comprar aqui TOL nossa, agora uma parada legal que ficou nessa essa atualização é isso aqui, velho você pode comprar em qualquer servidor velho vamos ver aqui 10% 5% ah, velho tá caro pra caralho, mano isso aqui vai ser o problema ó, 5% 10% a 10 bless puta, agora fodeu tudo 5% nossa, velho nem um de 10 aqui é 8 bless ó vamos descer aqui já começa já 10% 10 bless muito caro muito caro meu Deus do céu cara que porra é essa que negócio caro da porra muito caro, velho você tá doido meu Deus do céu muito caro cara que servidor filha da mãe, velho meu Deus do céu cara mais 13 vamos mandar mais 14 não quero nem ver vamos ver falhou mais 14 mais 14 deixa eu mandar uma print aqui pro pro Felipe cacetada velho é agora tá mais 14 meu Deus do céu cara tá dando um giro até no coração agora mandando foto pra ele aqui pra ver o que nós vamos fazer tem que velho do céu e agora se falhar eu vou ficar muito triste velho eu nem olhei cara se deu pra pegar na reação eu nem olhei nem olhei cara eu só simplesmente cliquei olhei pertei esc pra fechar a cm ali e molhei não velho cara servidor alfahen muito difícil muito difícil uma asa com luck velho falha pra mais 10 mais 11 igual falhou aqui cara cê tá louco cê tá louco velho uma certa uma falha uma certa falhou falhou duas deu certo na segunda e aí Felipe vai tento pra mais 15 ou não falhou duas e uma deu certo falhou deu certo falhou duas deu certo falhou duas agora tem que dar certo tá vamos ver se vai falhar duas seguidas aqui ok ele falou tá aí galera falou vai falou vai tá falado né velho cara vamos o hate tá bom 1 2 3 e já ai meu deus do céu porra mais 15 caralho é porra é isso aí mano caralho mais 15 porra mais 15 eu não acredito nisso meus camaradas mais 15 olha que sufoco rapaz cheguei a ficar quente aqui agora e foi pra mais 15 cara meu deus do céu dá até vontade fazer isso que é minha minha capa mas por enquanto deixa quieto mas cara finalmente mais 15 70% de damage e 73% de absorve puta que pariu velho muito bem muito bem Felipe caralho velho foi foda pra porra mano muito zoada a parada aqui tem que dar um tol desse aqui pro Thiago porque nós nem chegamos a utilizar fechou cara muito difícil mas eu acho que hoje era o dia de sorte mesmo então deu certo deu certo deu certo finalmente depois de xingar tanto galera que joga desculpa cara eu tenho o chari também quem sabe tem uma galera que sabe que eu jogo mas cara muito diferente do arcade do arcade é difícil pra você ter um item mas eu percebo que a cm é um pouco mais generosa com a gente né porque por exemplo tem uma capa lá com o luck cara pra pôr a minha capa mais 13 praticamente é como se fosse 100% eu mando 10 11 12 13 toda hora cara e olha que eu já falhei ela umas 6 7 vezes já tentando por ela max já gravei algumas vezes e que coisa mais linda cara coisa linda coisa linda coisa linda já vou devolver já essas bless pro Thiago aqui pra pagar ele né pra não ficar devendo a gente fica devendo só pro Rodrigo a gente fica devendo pro Rodrigo aqui e fica tudo certo Rodrigo muito obrigado cara as tuas tuas bless aí deu suerte para nós muita suerte pessoal é isso desculpa vídeo longo mas vocês tem que entender que é assim que funciona o jogo tem felicidade tem frustração tem que ter grana tem que ter joia entendeu e é isso aí galera é um negócio meio complicado mas tá aí velho tá aí asia mais 15 alguém vai ficar muito feliz hoje com essa asa e é isso muito bom vou ficando por aqui galera quem curtiu deixa aquele like comenta se quer vídeo desse jeito aí de outros servidores também a gente tá vindo com uma ideia nova bem legal breve vocês vão ver a parada aí eu e o Naboro um amigo meu e vamos fazer um projeto novo vai ser bem legal bem da hora então a galera aí que curte o canal que assina aí vai ficar por dentro então se você não for inscrito se inscreva pra não perder mais nenhuma novidade valeu pessoal boa noite a todos e uma boa semana pra nós tchau e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal.